Fala pessoal Afeitando aqui o mic Entrei mais tarde hoje Porque estava fazendo faxina No meu quarto Vitor Obrigado por ter renovado o Prime O Paulo Afeitando o microfone Vamos lá Será que eu termino o Máfia hoje? Boa tarde aí pessoal Sejam bem-vindos Todo dia que me marcam Em uma postagem do Twitter Onde tem pessoas falando mal de mim Eu agradeço Imensamente a todos vocês Que continuam me acompanhando aqui no Twitch Tentaram de todas as formas Cancelar minha reputação Já vinham tentando cancelar minha reputação E nos últimos anos ainda mais Com esse papo de jogo em equipe Enfim Outras Que roubou conta Que vende conta pirata Ter que aguentar isso aí Por isso que eu parei de acompanhar Qualquer coisa da comunidade Xbox Por causa desses comentários Que ao mesmo tempo Que não tem efeito nenhum sobre mim Pelo contrário Esse tipo de coisa Me motiva Cada vez mais A investir mais no canal E a correr mais atrás De tudo Mas ao mesmo tempo É chato Você vê que As pessoas que fizeram o errado Estão sendo consideradas Como as certas E quem fez o certo É considerado como errado É literalmente O poste mijando no cachorro Mas eu fico feliz aí Que Pelo menos eu sei Que as pessoas que me acompanham hoje Realmente curtem o meu trampo Então Pra mim Isso não tem preço Valeu Slapeles Obrigado aí pelo Prime Seja bem-vindo Braga Obrigado por ter renovado o Prime É aquilo né cara Se você deixar Essas forças Malignas Acabarem com Com a sua vida Sempre vai ter alguém Pra tentar te botar pra baixo Pra tentar Falar alguma coisa Pra te diminuir Se você pegar isso E transformar em energia Pra você usar contra Essas pessoas É muito mais Motivacional né Do que você ficar Absorvendo toda essa negatividade Eu tento transformar O limão Como né O ditado Se a vida te dá limão Você faz limonada né Eu tento transformar tudo Na verdade Café Que eu tô tomando café aqui né Transformar tudo Num café No meu caso Café Eu recebi Eu tava olhando o site Do Kabum Agora há pouco Até tuitei lá No meu Twitter Valeu Norms Obrigado aí por ter renovado Wallmirf Obrigado aí também Por ter renovado TheRavidantDarks Obrigado aí também Por ter renovado O pessoal já tá com Bastante meses Acumulados aí Tá confirmado o sorteio Do Nintendo Switch No dia 11 Um dia antes Do dia da criança Pra vocês aí Que são o Prime Do canal O Kabum Tava falando do Kabum O Kabum Confirmou Que quem Quem fez a Pré-compra Do Playstation 5 No dia 17 Ou No dia 18 Eles vão receber O console No dia do lançamento E vão enviar Pros compradores No dia do lançamento Normalmente O frete do Kabum É rápido Eu espero receber Aí o meu PS5 Talvez Dois ou três dias Depois Lançamento Talvez eles Entreguem antes Não sei né Mas vai ser Como teve Como esgotou Muito rápido A pré-compra Pode ser que eles Demorem um pouco mais O importante é que eu quero Começar a usar O quanto antes Aí o Playstation 5 Eu tenho muita coisa Do PS4 Pra jogar no Playstation 5 Quero testar tudo Quero testar tudo aqui Agora com a nova placa De captura Podendo jogar em 4K Com HDR Infelizmente a minha placa Não é compatível Com o Dolby Vision A minha TV É compatível Mas a minha placa de captura Não é Mas pra quem Tava jogando A 1080 Desde a metade Da geração Quando saiu O One X E o PS4 Pro Pra mim jogar em 4K Com HDR É incrível Fantástico Podendo fazer streaming Direto pelo computador Porque antigamente Pra eu jogar em 4K Eu tinha que Streamar direto Do console Aí fica aquele A molecada Ai mas cadê a câmera Toda hora O povo tem um tesão Pela minha cara Impressionante Imagina se eu fosse Uma bela mulher Com seios Fartos Porra Eu tava rico Tava rico Mas eu nasci Com uma tripinha Nem uma tripona Se fosse uma tripona Tudo bem né Uma tripinha média Nasci com uma tripinha Nas pernas média Porra Por isso que eu quero Ter uma namorada japonesa Que é pra compensar O tamanho da tripinha Só se vier uma Japonesa mutante né Namoradas Esposas Asiáticas Para compensar A falta de dote O que é mais engraçado É que eu falo Que meu pau é pequeno O pessoal acredita né Ah Tem pau pequeno Meu pau é pequeno Comparado com atores Pornô De piroca olímpica Que tem um tumor No lugar do pênis né Pênis médio Pênis médio O importante é que funciona né Importante Não adianta você ter uma piroca gigante Não saber usar também né Tem que Acariciar a mulher Beijar a mulher Não adianta você chegar Porra né Achando que é um Tá no filme pornô também Porra Não é assim né Essa porra Desse mamute Andando em cima de mim Aqui também Filho da puta né Eu tenho tanto trauma Do cara Que tocava trombone Aqui cara Que eu Domingo Eu tava andando pela casa Escutando o trombone Eu achei que ele tinha voltado Coisa da minha mente Tão perturbado Que eu fiquei Quase um ano e meio Aguentando esse cara Tocando trombone Agora o cara andando aqui Que nem um Robocop Mamute do caralho Uma merda cara Uma merda Troquei de quarto Por causa do barulho Agora tem essa porra No teto aqui Tremendo a porra toda O cara chega em casa Parece que tá fazendo sapateado Pau no cu do caralho Velho Bando de vizinho Filho da puta Mas vamos Vou aproveitar Que eu tô desabafando aqui Vamos falar sobre Vou aproveitar Que eu tô empolgado Né Cadê Vamos falar sobre Uma coisinha capciosa Na calada da noite Como quem não quer nada A Sony Teve a cara A audácia De reajustar Os preços Dos games Na PSN Uma prostituta É como uma vagabunda Filhos da puta Cadê o preço? Vamos ver aqui O preço Da porra dos jogos O Call of Duty Pulou Pra um preço Já era caro Velho Aí A versão standard O Call of Duty Tá no preço normal O Vingadores Que tinha subido De preço Alguns games Alguns games Selecionados Que subiram De preço 249 Tava o preço Normal Que não é normal É um preço Anormal O game Dos Vingadores Eu comprei No lançamento Ele tinha sofrido Um reajuste Cadê? Sumiu a porra toda Aqui cara Só porque eu vou falar Puta que pariu Essa loja também Daqui a pouco O videogame trava Vingadores Cadê? Isso aqui pariu Vingadores Vingadores Caralho Cadê o jogo? Tiraram da loja Essa porra? Lego Isso aqui pariu Cara É Avengers Também né O animal Avengers Ah Agora vai né Vingadores Avengers Avengers O Avengers Ele subiu Para módicos 319 E 90 E o jogo é uma merda 319 E 90 Pra tu ver O nível A versão deluxe Tá mais barato Do que a versão standard Depois desse reajuste Alguns games Cara É absurdo isso Já é absurdo Eles estarem anunciando Que os games Vão custar 70 dólares 69 dólares Os games exclusivos Aqui no Brasil 350 reais Demon's Souls Aí Você que já tem O Spider-Man Achou que ia pegar A versão definitiva A versão Aprimorada De graça Tomou no cu Foi uma Spider-Man No rabo É como se o Dr. Octopus Tivesse chegado Com os 4 tentáculos No seu Bumbum No seu Anos E tem gente Batendo palma Pra essa porra É uma filha Da putagem Em plena Pandemia O povo morrendo O povo sem dinheiro O povo desempregado E você vai comprar Um console Que já é caro Pra um caralho Não tem nem APS sinal No Brasil Veado E ainda tem que Aguentar essa porra De jogo A 350 pau A Sony Tá dando Todos os Os artifícios Todo Todo o material Pra Microsoft Dominar A próxima geração Se a Microsoft Seguir O padrão Velho Compra logo A Sega Compra logo A puta Que pariu Compra a Sony Logo Essa porra Também Microsoft Comprando A porra Toda Game Pass Com EA Play A porra Toda Velho Aí você vai ver O Playstation Meteram a Plus Collection Um puta De um tapa Buraco Porque não Tem capacidade Não tem Infraestrutura Pra oferecer APS sinal No mundo Só nos lugarzinhos Lá Estados Unidos Europa E a gente Aqui no Brasil Se fudendo Pra comprar Jogo Ainda mais Agora Segundo Reajuste De games No ano É ridículo É ridículo Eu tô Aprendendo A gostar Do Playstation Embora Eu ainda Ache O ecossistema Essa dashboard Aqui De Smart TV Eu acho O controle Uma merda Meu controle Caiu no chão Tá dando drift Agora Tô usando Outro controle Que eu usava Do Death Stranding Tô usando Essa porra aqui E tá carregando Ainda Essa bateria Não dura Seis horas Porra O controle é projetado Pra quem Essa porra Desse controle Eu não jogo Seis horas Seis horas É Porra É meu café da manhã Porra De videogame A porra Desse controle Jogar seis horas A bateria Tá acabando Eu tô streamando Aqui Eu tenho que ficar Botando essa porra Desse cabo Eu tenho que jogar com fio Caralho Anos 90 Super Nintendo Até o Super Nintendo Tinha controle Sem fio Essa porra Vamos torcer Pra que a bateria Do DualSense Seja melhor Pelo menos Agora Pagar 350 Conto Logo O PS5 Sem o Drive Já não é Um bom negócio Porque As vezes Você pode comprar Um lançamento Em mídia física Por menos De 350 reais Dependendo do Varejista Dependendo da loja As vezes Você encontra Uma promoção Mais barato Se você ficar Estagnado Pra comprar Na PS Store É 350 Pau No teu rabo Pra comprar O Spider-Man O Spider-Man Versão Gold Com o Spider-Man Antigo Que eles tinham Mais do que Obrigação De oferecer Esse upgrade Pra quem já tem O Spider-Man Normal Mais do que Obrigação Isso é uma aula Que a Microsoft Está dando Com o Smart Buy E a Sony Acabou tendo que ser Algumas empresas Como a Ubisoft Por exemplo Estão oferecendo Smart Buy Gratuitamente A CD Projekt Está oferecendo No Cyberpunk No The Witcher É uma coisa Sensacional Cara Você poder Comprar o jogo Por exemplo Vamos supor Que eu não tenha Comprado meu Play 5 Vou ficar com o Play 4 Por mais um ano Mas eu vou Comprar o Call of Duty Eu quero Comprar Eu quero jogar O Cyberpunk Aí futuramente Quando você Comprar o Play 5 Se ele sofrer Dar uma baixada De preço Que está caro Para caramba Também Vai poder Jogar o Cyberpunk Aprimorado Mais bonito Enfim Isso é Uma coisa Muito bacana Que não teve Na geração passada Eu lembro Que eu joguei O primeiro Watch Dogs No 360 Depois joguei Depois tive que Comprar de novo No One O Wolfenstein E o Order Que saiu Para o 360 Depois eu tive Que comprar De novo No One Fui comprar Muito tempo Depois em promoção O Alien Isolation Também Comprei no 360 Depois tive que Comprar no One Estava muito mais Bonito no One Então eu acho Que essa coisa Do Smart Smart Buy Smart Delivery Eu acho Sensacional Então Em questão De preço Também Eu acredito Que a Sony Ela não ia Colocar O console Sem o leitor Tão barato Como eles colocaram 399 dólares Para a versão Sem leitor E 499 Com leitor Eu acredito Que o preço O preço Que seria Cobrado Seria 499 No Play 5 Normal Ou até Um pouco mais caro Porque eles devem Ter tido que baixar Por causa Do preço Anunciado Do Series X Enfim E eu acho Que o modelo Com leitor Ia ser um pouco Mais caro E tiveram Que baixar Enfim Mas Esse reajuste De preço Não só Aqui no Brasil Que já é a segunda Vez Esse ano Mas lá fora Também É uma coisa Que me dá Um desânimo Muito grande Em tentar Focar No Playstation Eu ainda tenho Muita coisa Para jogar No Playstation No Playstation 3 Eu tenho muita Coisa Para rejogar No Playstation 3 Em busca De troféus Coisas que eu joguei No Xbox 360 Eu pretendo Jogar no Playstation 3 de novo Como Sabotar Dead Space Crysis Até aquele Medalha de Honra Alguns medalhas De honra Alguns clássicos De Playstation 1 Que tem no Playstation Tem muita coisa Que eu quero pegar No Playstation Para jogar Para fazer live E ainda aproveitar De quebra E fazer uns troféuzinhos Mas Cara Está muito difícil Defender Essas atitudes Anticonsumidor Da Sony Eu sei que a Microsoft Cometeu alguns erros No começo Da geração Do One E eu acho Que a Sony Está querendo Cometer esses mesmos Erros No começo Da geração Do PS5 Eu acho Que a Sony De uma certa Forma Ela está querendo Entrar Na próxima Geração Meio no salto Alto Igual aconteceu Na época Do Play 3 Eu acho Que a Sony Ela tem que Respeitar O consumidor Ela tem uma base De fãs Muito grande E muito fiel Mas O que a Microsoft Está oferecendo E que muitas Outras empresas Estão vindo a oferecer Como o Amazon Agora Com aquele serviço Luna Aliás Para falar Eu não gravei nada Falando sobre isso Mas que nome Merda Luna É Luna Molusco O nome do serviço Não tinha um nome Melhor não Amazon Games Porra Luna Para puta Que pariu Também Caralho Quem é que inventa Deve ser o mesmo Cara que fez Os troféus Do Mafia Que estava lá No Amazon Para fazer esse nome Merda Porra Luna Para puta Que pariu Luna Que nome de merda Porra E o Playstation Aí Porra Podia ter anunciado A PS Now No Brasil Pelo menos Na América Latina Porra Junto do lançamento Não Plus Collection Para puta Que pariu Plus Collection Porra Para puta Encheção de linguiça Já que não tem Chega e fala Não temos condição Pô Faz uma parceria Olha o tamanho Da Sony Olha o tamanho Do Playstation Mais de 100 mil Consoles vendidos Tem a cara de pau De não oferecer A PS Now Na América Latina E tem que oferecer Com preço competitivo Também Não adianta chegar Na América Latina Querendo cobrar 60 pau 60 reais Na assinatura mensal Da PS Now Tem que ter Um preço Similar Ou até menor Porque o conteúdo Agora Que a Microsoft Comprou a Bethesda A Microsoft É como se fosse Uma meretriz Também Dinheiro infinito Puta que pariu Comprou a Bethesda Botou o EA Play Junto Porra O valor agregado Do Game Pass Ultimate Está excepcional Eu espero Que a Microsoft Não estrague A Bethesda E espero Que consiga Trazer bons Exclusivos Dos estúdios Microsoft Não sei Até que ponto Agora com Xcloud E tudo mais Com certeza O número De assinantes Do Game Pass Vai aumentar Mas eu espero Que o Game Pass Não prejudique A qualidade Dos exclusivos Futuros Da Microsoft É muito difícil Explicar isso Para os paladinos De plantão Quando você Teste Uma crítica Baseada Numa opinião Concreta Não numa Opinião Baseada Em haterismo É a mesma coisa Quando eu falo Da dashboard Do Playstation Ah porque ele é Fanboy de Xbox Eu não posso Criticar a porra nenhuma É tudo maravilhoso É o mundo do pirulito O Playstation É maravilhoso O Xbox É maravilhoso A bateria do Playstation É maravilhosa Esse controle de pênis Enfiado no ânus É maravilhoso A pilha no controle Do Xbox É maravilhosa É tudo maravilhoso Não posso criticar Porra nenhuma Até porque Cheguei no Playstation Ontem O primeiro videogame Foi o Xbox Ou para muitos Fanboys O Xbox É o único console Que existiu Na face da terra Quando a Atari Construiu o primeiro videogame Era um Xbox Entende pra caralho De videogame Quer debater comigo Pra puta que pariu Uma puta que te pariu Então Essa porra Desse reajuste De preço Não consigo nem falar Direito Fico puto com essa porra 350 reais Quando houve Esse último reajuste Que os games subiram De 250 Pra 279 Eu falei Bom Se ficar só nisso Por mais que eu não concorde Por exemplo The Last of Us 2 Por exemplo Eu paguei Eu fiz a pré compra Então eu consegui Comprar 249 Mas depois subiu Pra 279 O jogo é tão foda Que eu falei Porra Ainda vale a pena Mas se você não tem condição Espera uma promoção Entrou em promoção Recentemente Caiu pra 179 Eu acho O preço E muitos varejistas Muitas lojas Estavam oferecendo ele Em mídia física Até mais barato Do que isso Então isso é o ponto Que eu até Até Antes desses reajustes Eu tava Eu tava Convencido De que o console Sem o leitor De blu-ray Era uma boa opção Mas agora Eu mudei totalmente De ideia Porque 350 reais Quando você tá Diante De um lançamento Que você quer muito pegar Vamos supor Call of Duty Eu joguei a beta Achei uma merda Desse game Desse game Desculpa aí Activision Uma merda Uma merda Reciclada De bosta Mas O cara quer comprar O Call of Duty Você só tem Você só pode jogar ele Em mídia digital Você vai ter que pagar 350 pau Velho 350 pau Essa aqui é a edição Definitiva A edição Standard A edição A edição Standard Eles ficam colocando Esses Olha lá Aí ficam enchendo Essa merda Também Essa Putaria Velho Olha lá Você compra A edição De 349 O que você ganha? A arminha azul O barquinho Camuflado E G.I. Joe Cara Que merda É essa? Seleção Ar Terra e mar Armas De confronto Operador Woods Pra que eu vou pagar 100 reais a mais Pra uma merda Dessa? Vai tomar no cu Porra Não para com essa Merda De vender Edição Ouro Edição Prata Edição Bronze Deve ter algum Arrombado Aí comprando Essas merdas Por isso que eles Continuam lançando Essas merdas A Bandai Namco Também Cara Aquele Dragon Ball Fighter Z Da Ark Ark System A mesma Empresa Que faz O Guilty Gear E o Bless Blue Que são dois games Fodas Eles me metem Dois passes De personagem Na porra do jogo Quer vender o jogo A 500 reais Vai tomar no cu Goku Vai tomar no cu Kuririn Vegeta Cell Frieza Todo mundo Do Dragon Ball O jogo é foda Mas porra Mortal Kombat Também Velho Comprei no lançamento Aquela merda O último Mortal Kombat 11 Eles me lançam A DLC Caralho Terminator Robocops Pau Queria tanto jogar A DLC É mais cara Que o jogo Cara E quem comprou O jogo No lançamento Se Fudeu Agora Você manter Você manter Console Nessa porra Eu vou montar Um PC Vou jogar No PC Vou virar Filho da Eu sempre Zoei Jogador de PC Eu vou acabar Virando jogador de PC Master Race Do caralho Que não dá É uma falta De respeito Muito grande A Sony Está dando Todo Toda a munição Que a Microsoft Precisa Para retomar O caminho De sucesso Que foi O Xbox 360 A Sony Está dando Toda Toda a munição Está dando Está dando O docinho Na boquinha Cara Como é que a Sony Entra Entra Nessa Não tem Sentido Cara A Sony Está virando Uma Nintendo Da vida Está virando Esses dinossauros Da Nintendo A Nintendo Lança a porra Do Mario Emulador Na cara De pau Os Nintendistas Vão comprar Como se fosse Água No deserto Mario 64 Emulado Os caras Estão comprando E ainda Botam na cara De pau O negócio Lá Que o jogo Só vai ficar Sendo vendido Até Dezembro Sei lá Não sei Aquela merda Não vou comprar Essa porra Desse Mario Eu tenho tudo No computador Para puta Que pariu Não tiveram Botar o Mario Galaxy 2 Não É o Galaxy 1 E pau No seu cu Cala a boca Comedor de cola Compra aí O cara Vai lá E compra Pelo amor De Deus Velho Entendeu O senso De De consumidor É praticamente Uma prostituta É aqueles caras Que ficam Sodomizados Com roupa de couro Tomando chicotada No rabo E pedindo mais Cara 50 tons De cinza Na Nintendo Pra tomar no cu O público Da Nintendo Cês são louco Porra Porra Do jogo Do Mario Caro Pra caralho Emulado Mauzão Emulado O computador Essa porra De graça Vai tomar no cu Porra E agora Vem essa porra Da Sony Fazer essa merda Velho Pra puta Que pariu A Sony 350 Conta no jogo E vai ter paladino Falando Ah mas o Game Pass É um real Mindingo Pass O que tem de sonista Babaca Falando mal Tentando Tentando falar mal Quando eu Eu critico O Game Pass É pelo fato De prejudicar A qualidade De alguns exclusivos Não tô falando mal Do Game Pass Pra falar bem Do Playstation Até porque Não tem nem o que Falar do Playstation Porque não tem A PS Now No Brasil Porra Não dá nem Pra comparar PS Now É um serviço Muito bom Cara Mas tem que Tá no Brasil Né Ah É só criar Uma conta Americana E comprar O GIF Pra puta que pariu Eu quero assinar Na minha conta Essa merda Eu não quero ter Que criar uma conta E comprar Gift Card Ou Paypal A puta que pariu Não Tem que ter no Brasil Essa porra É obrigação Da Sony Um dos grandes mercados Da América Latina É o Brasil Porra Todo mundo tem um Playstation Nem que seja O Polystation Nem que seja O Play 1 Ou Play 2 Ou Play 3 Tem gente Que tá jogando No Play 3 ainda É uma pouca vergonha Velho Uma pouca vergonha Isso É isso 350 reais No jogo Cara E eu já tava achando 250 caro Pra caralho E vai ter paladino Do mundo Pirulito Do Xbox Que sempre tem Ai Eu pago 45 Um boquete Meu irmão Um boquete Mas nunca vai ter Um game da qualidade Do The Last of Us 2 No Game Pass Eu espero que venha ter Agora Comprou Bethesda Vai comprar a Sega Vai comprar a Konami A puta que pariu Eu espero que agora A partir desse momento Os títulos da Bethesda Como Doom Evil Within Elder Scrolls Não sejam prejudicados Na questão do orçamento Porque o pessoal Lá de dentro Da Microsoft Não sabe se dá 100 milhões Para o Ninja Ou 50 milhões Para o Shurub Ou 1 bilhão No Mixer Ou 5 bilhões Na Nokia É tipo Silvio Santos Quem quer dinheiro Então É muito fácil Você Menino roliço Que usou bote No Mixer Você Garoto rosado Que tava roubando Grana no Mixer Galerinha aí Que fica de Bá 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 Enchendo a boca Para falar de Xbox Muito canal Aí puxando o saco De Xbox Para tentar ganhar Um Series X Ou Series S Para você É muito fácil Elogiar tudo Que a Microsoft Faz Desde o anúncio Do One Pequeno menino No Roliço Gordito 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 Eu me lembro Muito bem O nome de todo mundo Que tava falando Bem do lançamento Do One Com o Kinect Que não podia emprestar jogo Né E tem muita gente Na comunidade Que acha que são Esses canais Que vão defender Os interesses Não vai ser Esses caras Que vão defender O interesse De vocês Como consumidores Eles defendem O próprio interesse Pô Já falei isso Aqui no canal Então tem muita gente De oba-oba Tem muita gente Criando perfilzinho Pra imitar Tunico e Tinoco Pra seguir essa linha Mais radical Radical De super fanboy De Xbox Não entende absolutamente Nada de Xbox Então pra esse tipo de cara É tudo oba-oba Eba-eba Xbox é o melhor Olha a caixa Olha o preço Olha o controle Enfim Pilhas e pilhas E Game Pass E tal Eu fico impressionado Como as pessoas Levam a sério Esse tipo De canal De pessoa Desinformada Que Velho Basicamente Um personagem O cara Que não Tá cagando E andando Pro futuro Do Xbox Tá mais preocupado Com o próprio futuro Com o número De inscritos Número de visualizações Número de curtidas Número de likes O cara não quer saber Se a conta Não vai bater Ou se a conta Vai chegar Como muita gente Veio falar pra mim A conta vai chegar É só você parar Pra pensar um pouco E criar uma Desenvolver um pensamento Não é você deixar os outros Pensarem por você Se você não concorda Com o que eu tô falando Beleza Mas pelo menos Pensa um pouco Antes de você Estipular Um raciocínio Pensa por você mesmo Não deixa que ninguém Pense por você Normal você discordar Do que eu tô falando Mas antes de você Vim me criticar Para Faz uma pesquisa Para Pra pensar As pessoas Que me criticam As pessoas Que falam Que eu joguei Em equipe As pessoas Que falam Que eu vendo Conta pirata O passado Dessas pessoas O que elas fizeram Por que elas estão Me criticando Faz uma pesquisa Pra você saber Quem é quem Antes de sair Apontando o dedo Antes de ficar Repetindo groselha Antes de viver No mundo do pirulito Porque a verdade O buraco É muito Muito mais embaixo Esse complô Que houve Pra tentar me derrubar Pra tentar me cancelar O buraco É muito mais embaixo Um dos poucos Talvez o único Que botou o dedo Na ferida Lá do mixer Porque tava Todo mundo No oba-oba Todo mundo Com a camisetinha Do mixer Você acha que Pra ter disposição Pra jogar Tanta Pra jogar Esse cocôzão No ventilador Eu tava preparado Pra esse cancelamento Eu já tava preparado Pra esse cancelamento O problema Foi as punhaladas Que eu tomei De amigos conhecidos Dois em especial Que eu nunca imaginei Inclusive Dois caras Que sabem Toda a verdade Sobre esse lance De ter jogado Em equipe Sabem toda a verdade Sobre o gordito Musical E agora Eles sabem Que se eles falarem A verdade Vão se prejudicar Diante da Xbox Brasil É complicado Eu to feliz Aqui no Playstation Nem por isso Eu vou ficar Defendendo tudo Que a Sony faz Eu acho absurdo Esse aumento De preço Principalmente Pra gente Aqui do Brasil Lá fora O pessoal Tá muito puto Também Muito puto Então Eu atualmente Eu já vivo Na base Das promoções Os únicos games Que eu pego Em lançamento Por exemplo Mafia 1 O pessoal ficou pedindo Eu fui e comprei Mas era um game Que se eu não Tivesse canal Era um game Que eu ia esperar Eu joguei Mafia 1 No Playstation 2 Era um game Que eu queria conferir Mas eu jamais Compraria esse game Se eu fosse Um consumidor Normal Entre aspas Não tivesse canal Eu jamais Compraria esse game No lançamento Ao contrário Do Tony Hawk Que é um Um remake Inacreditável Eu não consegui Fazer live Não consegui Gravar um vídeo Pra vocês Por causa Da trilha sonora Eu até tirei As músicas Do game Pra poder gravar Um videozinho Mas aí eu tô Tão atolado Com o Mafia E com outras coisas Que eu acabei Fico devendo Mas o remake Do Tony Hawk É inacreditável Ficou inacreditável O único ponto negativo São os troféus Que o mesmo cara Que inventou o nome Do serviço de games Do Amazon Deve ter feito Os troféus Desse Tony Hawk Que é um negócio Grotesco Medonho 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 Eu acho que ninguém No mundo platinou Essa porra ainda Eu acho que ninguém No mundo platinou Vou até olhar aqui Mas é absurdo A gente gosta De videogame A gente quer Que as empresas Façam games bons Mas velho Aumentar o preço Ah tem 0.1 0.1 Alguém Algo arrombado Platinou essa porra Cara Sabe É complicado Enfim Então É revoltante Sabe É revoltante Amanhã abre A pré-venda Do Xbox Series X Series S Eu estou gravando Esse vídeo No dia 28 Amanhã dia 29 Ao meio dia Eu já fiz a pré-compra Do Play 5 Depois que eles confirmaram O aumento de preço Dos games Me bateu um certo Arrependimento Mas mesmo assim Por eu ter Muita coisa de PS4 Que eu quero jogar ainda E muito E quero ainda fazer Bastante troféu Para tentar entrar No top 50 De caçadores De troféu Do Brasil Eu ainda vou dar Um voto de confiança Mas Cara É impressionante A falta de respeito Da Sony Com o seu público E com os seus consumidores Principalmente nós Aqui do Brasil Sem PS Now E agora com esse reajuste Absurdo Que já está chegando Em alguns games É o caso dos Vingadores Que é uma merda Eu comprei o Vingadores No lançamento O jogo é uma merda Não sei se melhorou Um pouco depois Da última atualização Mas o jogo é podre 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 Não sei Se ele estivesse lançado Já com o Spider-Man De repente Dava uma amenizada Mas Enfim Eu acho que nem o fato Do Spider-Man Ser exclusivo do Playstation Vale a pena você investir No game dos Vingadores A não ser que ele entre Numa promoção muito boa E você seja fã De games como Destiny Mais o que Sei lá Esses games aí De loot Ele é um beat'n'up Com loot Borderlands Enfim Mas eu fico Extremamente decepcionado Eu acho que Essa geração Se a Microsoft A Microsoft Está investindo muito A divisão Xbox Está investindo muito Eu espero Que dê frutos bons É o caso do Hellblade Por exemplo E você vai Ver Muito canalzinho De Xbox Falando bem Do Hellblade 2 Mas quando o Hellblade Era exclusivo Do Playstation Falavam mal É esse tipo de canal Que você quer bater palma E que você confia É patético Cara Sabe Enfim Então É lamentável Sabe Enfim Eu Eu pretendo Pegar o Series X Eu vou acabar Vendendo o meu One X Vou acabar Vendendo o meu PS4 Pro Para poder Pagar O Playstation 5 Já está pago Agora o Series X Eu acho que vou ter que vender Esses consoles Para poder Levantar uma grana Para poder pegar o Series X No lançamento Eu tenho uma vasta Biblioteca de games Do 360 Tenho alguns games Do Xbox clássico E tenho muita coisa Do One também Então para mim É mais interessante Migrar A única coisa Que me faria Permanecer no One X É o HDMI Que eu uso Para fazer streaming De algumas coisas Do meu PC Como emuladores De GameCube Por exemplo Mas agora Quando eu estou com Playstation 3 O único game Que eu estava jogando No emulador de GameCube Era o Resident Evil 2 E o Resident Evil 3 Mas eu tenho ele No PS3 agora Eu tenho esses dois games No PS3 Então eu acho Que eu vou vender Infelizmente O meu One X Com o HD Que eu comprei No eBay Que é o HD Do One Do Gear 5 Que é um HD Customizado Que faz o O bundle Ali com o console Eu nem abri Cara Está lacrado O HD de 2TB Da Sea Gate Com o desenho Do Gears of War 5 Muito Muito lindo Então Então é isso pessoal Eu espero Que vocês aproveitem Eu fui ler o chat E me desconcentrei Eu não posso fazer nada Foi o cara que mandou Não posso fazer nada Enfim Então é isso Um grande abraço Até a próxima E aí Obrigado.